Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Só um segundo, só um segundo. Só um momento, só um momento, Sonali. O Miguel é assim, é papu. Ok, vamos lá, estão ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em mais um ciclo de estudos da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Eu me chamo Fátima Sonali, estou coordenadora geral do desenvolvimento e epidemiologia em serviços de saúde da CGDEP. E venho aqui anunciar o nosso ciclo de estudo de hoje que tem como tema Biomonitoramento Populacional como Estratégia de Vigilância em Saúde Ambiental. Eu gostaria de convidar para essa sessão de hoje a nossa coordenadora, a Thais Araújo Cavendish, que é da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério. Thais é nutricionista, mestre em Desenvolvimento e Políticas Públicas pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, a INSP, da Fundação Oswaldo Cruz, Fior Cruz. Atualmente, Thais é coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental aqui da Secretaria de Vigilância em Saúde. Seja bem-vinda, Thais, muito obrigada. E obrigada também a todos os nossos convidados de hoje. Passo agora para a Thais, que irá coordenar a nossa sessão de hoje. Que tenhamos todos um excelente evento. Um excelente evento. Muito obrigada, Sonali. É um prazer para nós atender esse chamado da CGDEP aqui do Ministério da Saúde para conduzir mais uma sessão do ciclo de estudos aqui do nosso Ministério. Agradeço demais pela oportunidade, pelo acolhimento do nosso tema. E, então, pego o bastão e já dou início à nossa sessão de hoje. A gente fez uma curadoria bastante delicada dos nossos palestrantes de hoje para falarem sobre esse tema. A gente trouxe aqui um pouco de história desse tema na Vigilância em Saúde Ambiental. E a gente trouxe também um pouco de presente, um pouco de futuro. E esse é o tom que a gente queria trazer para esse momento, para envolver toda a audiência, todos os nossos colegas de dentro e de fora do Ministério da Saúde nessa agenda. Então, para começar a nossa sessão de hoje, que justamente como a nossa querida Sonali já nos trouxe, Biomonitoramento Populacional como Estratégia de Vigilância em Saúde Ambiental, eu vou começar apresentando brevemente aquele que vai dividir, digamos, a mesa comigo, que é o nosso debatedor, o Nelson. E, em seguida, antes da fala de cada palestrante, eu vou apresentar brevemente cada um. Então, Nelson, obrigada pelo convite. Para quem não conhece, o Nelson da Cruz Gouveia. Ele é do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, médico pós-doutor pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, da University of London. Atualmente, o Nelson é professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e tem experiência na área de epidemiologia e saúde coletiva, com ênfase em saúde ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas. Poluição do ar, mudanças climáticas, poluição eletromagnética, contaminação química, poluição das águas e sistemas de informação geográfica. E é por isso que o Nelson vem hoje para a nossa mesa como debatedor, dada a sua experiência em todos esses temas que são muito caros à vigilância em saúde ambiental, e também pela sua trajetória nesse tema específico de biomonitoramento populacional e foi um dos fundadores dessa lógica de atuação aqui para dentro do Sistema Único de Saúde. Então, Nelson, agradeço muito pela sua presença. Depois dos palestrantes, a gente vai ouvir um pouco das suas impressões e dos seus comentários. E aí, então, indo para a nossa mesa, compondo a nossa mesa de palestrantes, eu quero começar convidando o professor Thomas Manfred Krauss, da Fundação Oswaldo Cruz. O Thomas é também um parceiro nosso, já de longa data, uma trajetória bastante alinhada com as políticas de vigilância em saúde ambiental no Brasil. O Thomas é químico, doutor em ciências naturais, lá por uma universidade cujo nome é muito complexo de pronunciar, então eu vou deixar isso para você, Thomas, se você assim desejar. Meu alemão está realmente muito defasado para a situação. Mas, enfim, a universidade fica na Alemanha e atualmente o Thomas é pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, atuando no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e o Thomas tem experiência na área de toxicologia analítica, com ênfase em análise de traços e ultratraços, química ambiental, saúde pública e vigilância sanitária. E o Thomas, então, vai falar um pouco com a gente sobre biomonitoramento de poluentes orgânicos persistentes no Brasil. Thomas, você tem 20 minutos, 20 minutos, não é isso mesmo? 20 minutos. Por favor, Thomas, fique à vontade, eu vou te avisar quando você estiver próximo do fim do seu tempo, e agradeço muito você aceitar o nosso convite, fique à vontade. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre dois estudos que eu conduziu junto com minha colega Ana Maria Braga, sempre Bahia Braga, da Escola Nacional de Saúde Pública, nos anos 2002 e 2012. Estou para completar a dúvida sobre a universidade, a universidade onde eu fiz, eu estudei química, eu fiz meu doutor, é a Universidade de Tribune, que se chama Eberhardtel Universitat, Université. Ok? Então, eu vou agora compartilhar, né? Ok. Bom, então, biomonitoramento de orgânicos persistentes no Brasil. A história começou em 1998 e 1999. A primeira, em 1998, ocorreu o caso de pênis de polpa cítrica, que é um resíduo da produção de suco de laranja, que é exportado como ração animal para a Europa. Esses pênis, quer dizer, a matéria-prima foi contaminada com um cal que teve bastante resíduo de dioxinas e polénios. Então, isso foi do Brasil para fora, que é dizer, nesse caso, como a União Europeia, por exemplo, ela encerrou toda a importação desse produto, que também levou uma grande perda de núcleo aqui no Brasil. Então, a outra foi ao contrário. Em 1999, teve uma ocorrência de contaminação a reação de reação animal com a união de ascaiel, que são pés e bens, que tem também um certo conteúdo de dioxinas. Na época, como é, um monte de galinha, que foi essa ação foi muito aplicada em reação de galinha, na Bélgica, que também levou uma certa preocupação aqui no Brasil sobre os produtos importados. Então, que foi na época das planilizações, que foi um limite de 500, cinco galas de equivalentes com 5% nacional em TPP, que é o sigla para Tênis de Porta Cítrica, e tal, porque o que causou a contaminação foi cal. O cal foi de origem de um reteu sanitário ligado à produção de PVC em São Paulo. Então, isso foi também uma exigência da União Europeia para evitar no futuro qualquer contaminação desse produto, que, além disso, na época tinha uma visita de uma comissão da comissão da União Europeia, três especialistas que visitaram todos os campos ligados à produção desse produto. A outra foi ligada aos produtos da região Bélgica, que, no primeiro momento, a avisa ficou preocupada com a importação desses produtos, que poderiam ter contaminações com diocinas. Nesse caso, a Anvisa adotou o limite da comissão da comunidade europeia, que foi 3 picogramas de violência estética internacional por gramma. além disso, a Anvisa comissou na época que foi o único laboratório no Brasil, que foi da Petrobras, no centro, que fazia análise de diocinas em várias matrizes, foi estabelecido um monitoramento natural que detive o financeiro em leite UHT, que é o leite longa-vida, que é um bom indicador para a exposição ambiental e humana. na verdade queria analisar mais amostras, mas afinal ficou em 53 amostras de leite analisado. É o que apresentou agora, não temos os números, mas o nível de diocínio que foi bem baixo. Além disso, por uma iniciativa da minha colega Ana, a minha, a gente começou a organizar a participação em uma terceira rodada desses estudos que foram coordenados pela OMS sobre os níveis de PCB, acho que é o que é mais conhecido aqui, PCDD e PCDS, que é a diocina 6-4-1 em leite urbano. Na época, o coordenador dessa rodada foi o chefe lá do Centro Europeu para o Ambiente de Saúde na Holanda. A gente, na época, encontramos com ele num concreto de diocínio e chegamos a um acordo de participação. Na opinião, esse foi o primeiro estudo de 2000, da terceira rodada, que ainda na época foi sobre a Organização Mundial da Saúde. Nós ficamos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a realização foi pela Fundação Cláudio, quer dizer, nesse caso, pela INSP e pelo INSP. Em 2012, a gente foi participando de um novo estudo que continuaram, esses estudos continuaram. Só mudou nesse meio que, como a Convenção de Estocolmo entrou em vigor, acho que foi em 2004, tudo isso, todos esses estudos incluíam outros condimentos orgânicos persistentes também. Não só a diocina pessoais se percebem. Nesse caso, já foi um conjunto organizado pela OMS, o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a Pluma, se crê em inglês, e o NEP. Foi já dentro do plano de monitoramento global, que também vê a eficácia das medidas da Convenção de Estocolmo, quer dizer, as medidas nacionais. Nesse caso, a Estudo foi inançada pelo Ministério do Meio Ambiente e a organização tem novo a mesma configuração do OMS. O que é leite humano nesse caso? O leite humano tem uma teórica dura e a treinidade do esporte único fico. Por exemplo, tem outros esportes que, por exemplo, o Pifos, mais polúvel em água. Também coletar leite humano é uma técnica não inversiva para ter fluidos biológicos humanos. Além disso, tem a possibilidade de confeccionar amostra compostos, que é muito importante na redução do custo analítico, porque a análise de dioxina de foranas é uma análise bem complexa e bem calma. E os resultados devem para a estimativa da reprodução da população de gelada. o que tem que considerar para a elaboração do protocolo nacional para fazer o resultado dele. como eu vou selecionar mais doredores, como eu vou amostrar e amostrar essa amostra de leite humano. Além disso, desculpe, eu tenho que ter um transporte seguro dessa amostra do local da amostragem até o laboratório da coordenação. Isso teve certo com métodos analíticos validados, além disso, ponto muito difícil é a amostragem representativa significativa em todo o país. Além disso, como o estudo dele disse, não é espaço, quer dizer, não é barato, então, tem que ter um bom suporte financeiro. preparação do porto nacional, a gente usou em 2002 uma guia do do europeia para melhor ambiente, que se chamava NIDES de PCB, TCDD, PCDF, NETH Humano, protocolo para terceiro mudado desse estudo e da exposição. então, em 2012, como já falei, dentro do esquema do plano de monitoramento global, nesse caso, foi usado um guia para planos de monitoramento global de polímpicos orgânicos persistentes. Essa guia foi emitida pela OMS e pela CNUMA. como eu já falei, a guia do estudo de 2012 foi esse do plano de monitoramento global e no projeto, quer dizer, o projeto foi, em princípio, também o protocolo nacional para esse estudo e se afinal em conjunto com o pessoal da CNUMA, que gostou muito do nosso projeto, porque é um procedimento operacional padrão para amostrada de leite humano na região Kula, Kula, que é América Latina e KV. Critérios também nos dois dias são bem definidos que ambos estudos a sua dor tem que ser primípar, primípar, segundo, a diferença no estudo de 2012 e 2012 foi no início sem limite da idade do marido e 2012 já foi no limite de 30 anos. O mais ítem tem a mãe bebê saudável e cabide normal, mas amamentando apenas um bebê, mas está amamentando exclusivamente. o próximo ponto já foi diferente entre os dois estudos. O primeiro o tempo de moradia da mãe doador no local foi no mínimo cinco anos de estudo de 2012 foi de dez anos, no mínimo de dez anos. Em ambos os casos, a coleta deveria estar entre terceira ou oitava semana após partos. No primeiro estudo, não tinha restrições da área do coleta. No segundo estudo, incluía áreas com alta contaminação de poluentes orgânicos persistentes. A estratégia da amostragem nos ambos estudos foi a conoberação com os bancos de leite humano, da rede brasileira de bancos de leite humano, coordenado pelo Instituto Fernando Figueira, assim, o curso. estratégia tem certa vantagem, porque na espante de leite humano trabalham profissionais qualificados, aí, para estrutura da amostragem, por exemplo, nesse caso, ambiente do coleta e armazenamento de amostras, já tem. Eu pensava que os profissionais sabem também a importância de amamentação e vão sempre incentivar as mais doadoras. O definho de estudo foi mais ou menos isso, definição das áreas da amostragem, no princípio apenas capitais, porque no caso, de facto, acessa o aeroporto, que significa também que é importante para o transporte. Depois, foi feito com os bancos de leite humanos no local de amostragem, que a gente queria amostrar, identificação dos responsáveis locais do banco de leite humano. Depois, de participação, a gente foi lá e fizemos um treinamento da equipe local. Como se faz a seleção dos doadores, a aplicação de questionários, as instruções para amostragem e também a entrega dos materiais necessários, que são os prásicos preparados para amostragem, que tem que ser livre de pontos, guia de seleção de doadores, o consentimento livre é esclarecido para doadores e questionário é o manual de instruções. Na amostragem de 2002, a gente, além dos oito capitais estaduais, a gente escolheu uma raia e uma raia contaminada, que já está aqui um pouco, já vai dizer qual forma é. Então, o total foram dez amostras individuais por lugar de amostragem e uma amostra composta por lugar de amostragem. Total, nesse estudo, foram cem amostras individuais e dez amostras compostas, ou dez amostras individuais, que é mais fácil, mais curto. Na amostragem de 2012, foram 15 capitais estaduais, dez amostras novas, dez amostras individuais por estado e uma amostra composta por estado. no total foram 150 amostras individuais, cinco amostras compostas locais e três amostras regionais, com 50 amostras individuais. Isso, três amostras compostas grandes, regionais, foi uma exigência do protocolo da OIMS para esse estudo. Aqui, só para te avisar e te balizar, você tem cinco minutos, tá bom? Só para te balizar no tempo. Obrigada. Obrigado. Aqui, foram os locais do meu estudo em 2002. Nesse caso, a gente considerou que a densidade populacional é maior na costa brasileira, nos estados que ficam mais perto da costa. O único local mais para o interior foi o distrito final. paraíba, uma cidade pequena, um vilanejo de cento quilômetros do capital, e a área conhecida com mais de contaminação foi a ocupatão. no caso do estudo de 2012, a gente dividia o Brasil em três casas e regiões, quer dizer, a gente não usava cinco casas e regiões do Brasil para ter três amostras com cinquenta amostras individuais. Então, um foi mais no Sudeste, incluindo também no EARP, o Distrito Federal, no Distrito Federal, Desculpe, gente, a outra região é mais no Nordeste, mais no interior e no Norte do Brasil. As amostras foram analisadas no laboratório de referência da UMS em Freiburg, Alemanha, no laboratório estadual para análise química vitória em Freiburg. Aqui são algumas fotos como chegavam as amostras do laboratório, como também o código que a gente por exemplo o último aqui foi de ACRE, BRAC. O custo do estudo de 2002 foi mil dólares por amostra, análise de dioxina com PCBs indicadores e PCBs semelhantes de dioxina, também chamado de DL-PCB. além disso de graça que a gente conseguiu de graça alguns arco-tóxicos POPs análise de análise em alguns amostras. No estudo de 2012 o custo para a amostra foi 4.550 dólares que foi nesse caso foi do Ministério do Meio Ambiente e nesse caso foram incluídos na convenção até 2012 além de alguns dados POPs. aqui a lista inteira a dúzia suja que foram a ciocina que foram os primeiros POPs que foram estabelecidos já na época quando a convenção em Vigoro e também novos POPs como hexaglose de clorexano glodicona hexaglose bifinil pentaglose benzeno endosulfano pi-pots ácido plástico sulfônico e o polibromo difinil e o PPD além de alguns candidatos para finos clorados que até hoje já estão na lista e o hexaglomo ciclodecano além disso foram algumas substâncias que por enquanto não são POPs mas quem sabe que no futuro isso foi um PODF que foram analisados por regionais os candidatos são outras substâncias não foram analisadas no curso locais além disso aqui podem ver que as duas amostragens por bilhões recife pelo exército Rio de Janeiro em São Paulo foram amostradas duas vezes quer dizer na primeira e na segunda de estudo isso depois vai ver porque no final os aspectos éticos os estudos foram avaliados e aprovados pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa os números dedicados para em seguida como o seu tempo já está terminando só vou pedir para você se encaminhar para a conclusão para a gente não passar muito tá bom mas seja faça no seu tempo um pouco mais rápido tá tá legal já está quase acabando aqui as diocinas reforadas da biografia dos níveis entre o primeiro e o segundo estudo especial de Belém Recife Rio de Janeiro Belo Horizonte São Paulo o que podem ver é o nível médio de diocinas de ferroana diminui de 35,5% no caso de diocinas semelhantes a de PCB semelhantes a diocinas foi o nível médio diminui de 47,8% e os PCB indicadores ainda mais promocer 68,7% a gente agradece os coordenadores e as equipes dos bancos participantes da rede brasileira de bancos de leite humano pelo trabalho voluntário é um grande esforço na identificação dos doadores e corretos do anel e me expressar as mais doador porque sim é uma mais doadora notariamente e também agradecemos pelo preenchimento do questionário afinal a gente quer agradecer a Anvisa Secretaria de Mudanças Climáticas e Igualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente pelo apoio financeiro também sem financiamento não dá para fazer um estudo bem muito obrigado Thomas muito obrigada pela sua apresentação é um prazer ouvi-lo novamente falar sobre a experiência sua e da sua equipe da Ana Braga em todo esse trabalho de monitoramento de POPs no Brasil contribuindo com a Convenção de Estocolmo agradeço bastante aos participantes que estão informando no chat que a gente está com um áudio um pouco ruim acredito que agora já na próxima apresentação a gente consegue dar uma melhorada na clareza do áudio então mantenham-nos informados de se estamos melhores ok bom obrigada Thomas eu passo agora o bastão para a nossa próxima palestrante professora Carmen Hildes Rodrigues Frois Asmus a Carmen é também uma colaboradora de longa data tanto do Ministério da Saúde como um todo mas especialmente da nossa coordenação e do nosso departamento a Carmen é médica doutora em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro pós-doutora na Ican School of Medicine at Montsinai Nova York nos Estados Unidos atualmente é professora associada da Faculdade de Medicina e Maternidade Escola da UFRJ e tem trabalhado em atividades de pesquisa na área de saúde materno-infantil e exposição a poluentes ambientais avaliação de risco à saúde de populações expostas a resíduos perigosos a Carmen é coordenadora do projeto Infância e Poluentes Ambientais que a gente descreve brevemente como uma corte de nascimentos para avaliação da exposição materno-infantil a poluentes ambientais o projeto PIPA em desenvolvimento na maternidade escola da UFRJ e do projeto Bruminha também um apelido carinhoso para a corte de crianças para avaliar o impacto sobre a saúde de crianças residentes em áreas contaminadas pelos resíduos do rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais Carmen fique à vontade você tem 20 minutos eu venho aqui te avisar quando você estiver se aproximando do final e boa apresentação para você está sem som Carmen pronto e agora melhorou ok vocês estão vendo a tela agora sim então foi mas enfim abriu porque eu estou com a outra tela então está ok bom vou colocar aqui o meu cronômetro começar agradecendo imensamente estar presente aqui a oportunidade de apresentar o nosso trabalho sobre os efeitos dos poluentes ambientais na saúde materno infantil agradecer ao ministério SVS em particular o departamento e ao grupo a coordenação da área de vigilância em saúde ambiental é sempre um prazer estar aqui meu nome é Carmen Freus professora da faculdade de medicina UFRJ como Thais já colocou muito bem a nossa apresentação ela vai abrigar três pontos principais primeiro o referencial teórico do que é biomonitoramento humano o que significa isso segundo porque trabalhar com saúde materno infantil a gente vai falar um pouquinho dos efeitos dos poluentes ambientais sobre a reprodução e a saúde infantil e por último vamos apresentar então brevemente esse projeto o PIPA UFRJ porque acreditamos que os resultados do estudo piloto realizado por eles muito vão contribuir para a discussão a posteriori aqui do grupo bom então primeiro o que é biomonitoramento humano é uma avaliação da exposição dos seres humanos exposição humana a químicos que estejam dispersos no ambiente medindo mensurando esses químicos ou seus metabólitos em amostras biológicas então o Thomas acabou de falar do leite materno é uma amostra biológica de urina sangue etc essa avaliação vai nos dar o que nós chamamos de níveis basais de exposição da população de uma forma geral a essas substâncias químicas exposição a essas substâncias químicas que estão dispersas no ambiente elas estão no solo elas estão na água elas estão no alimento a população de uma forma geral está exposta a elas e quais são os níveis basais em que essa população de uma forma geral os grupos populacionais estão dispersos vejam bem medir mensurar um químico no sangue na urina no leite numa amostra biológica não significa que essa pessoa está doente ou tem uma intoxicação ou um efeito adverso é uma medida de exposição para que nós possamos afirmar que existe algum efeito adverso efeito tóxico intoxicação decorrente daquela exposição a gente precisa então desenvolver grupos de pesquisas que são mais específicos com metodologias também específicas para que a gente possa então associar um efeito tóxico com a exposição a um determinado químico ou misturas de químicos e é por isso que a gente também apresenta no final no terceiro ponto o projeto PIR dito isso por que vamos trabalhar com saúde materna e infantil e a gente vai falar um pouquinho agora dos poluentes ambientais e seus efeitos sobre a reprodução e saúde infantil então a primeira coisa já existe muito material no mundo produzido em relação aos efeitos dos poluentes de vários poluentes metais agrotóxicos etc sobre a reprodução efeitos que se iniciam ainda sobre o homem e a mulher antes de se tornarem genitores pai ou mãe efeitos mutagênicos que podem determinar uma fertilidade reduzida impactar obviamente no processo da gravidez e da gestação efeitos também desses poluentes sobre a vida intrauterina a formação do bebê dentro do útero ainda como zigoto depois embrião e feto efeitos embriotóxicos carcinogênicos teratogênicos com repercussões às vezes aborto espontâneo prematuridade baixo peso malformação e talvez repercussões futuras associadas já na infância na criança já com 4 5 anos concorrência de neoplasias infantis essa figura ela é interessante porque ela mostra os períodos sensíveis do desenvolvimento humano intraútero a agentes teratogênicos aqui não só químicos mas também vírus então aqui eu tenho por exemplo o período embrionário do bebê se formando enquanto embrião dentro do útero aqui eu já tenho o feto da oitava até a trigésima semana e aqui eu tenho o bebê a termo na trigésima oitava semana nessa faixa cinza aqui nós temos a formação dos diversos órgãos então a primeira é o sistema nervoso central a segunda o coração vejam que o sistema nervoso central ele vai se formando desde lá a terceira semana do embrião e permanece se formando se constituindo durante todo o período de gestação e inclusive a termo quando o bebê nasce a gente continua ainda no processo de formação do sistema nervoso central e quando a gente tem essa faixa cinza escuro são os períodos de maior sensibilidade a ação tóxica desses agentes teratogênicos ou seja que levam a formação de tumores e malformações congênitas e no cinza mais claro um período de menor sensibilidade mas percebam que o sistema nervoso central ele permanece sensível a agentes teratogênicos durante todo o período de gestação não é só num período específico isso é um exemplo ah desculpa eu vou voltar aqui eu passei rápido essa aqui é uma outra proposição é do Algo Bore a figura anterior também ela está publicada eu coloquei ali a referência o Algo Bore trabalha com uma hipótese teórica de que a exposição a esses chamados químicos ambientais os pesticidas metais e alguns estilos de vida que eles chamam de não saudáveis como consumo de álcool durante a gestação o uso do tabaco etc ou até a exposição ao tabaco levaria a uma situação de um ambiente de estresse oxidativo intraútero com a formação de moléculas oxidadas em grande quantidade que poderiam levar então a resultados a desfechos desfavoráveis malformações prematuridade baixo peso etc por um distúrbio na formação desse bebê intraútero por um ambiente com excesso do que é chamado do estresse oxidativo um excesso de moléculas oxigenadas na tradução livre eu estou passando de direto deve ser o meu mouse e por último para fechar esse segundo tópico algumas características muito próprias da faixa etária infantil dessa faixa etária que a gente está chamando que vai de zero aos cinco anos entendendo o zero englobando o período intraútero em que está se formando ainda o bebê do embrião e do feto que é uma das principais aqui logo no início a gente chama atenção o grande número de células em processo de visão essa faixa etária talvez seja o período em que mais se cresce e se desenvolve ao longo de toda a vida humana até para você formar o ser humano e isso determina uma vulnerabilidade dessas células a qualquer agente tóxico que tenha uma ação intracelular além disso você tem nesse momento nessa faixa de zero aos cinco anos uma imaturidade ainda dos sistemas enzimáticos o bebê quando ele nasce ele não está pronto o ser humano não está pronto ele não está formado na verdade ele ainda está em processo de formação durante um grande tempo então ele tem uma imaturidade dos sistemas enzimáticos que são responsáveis pela detoxicação de substâncias químicas por exemplo existe ainda uma imaturidade do sistema imunológico que é o responsável pelo combate aos agentes agressores a chamada barreira hematoencefálica que é exatamente a membrana que recobre o cérebro infantil ela ainda é extremamente imatura isso explica por exemplo o efeito tóxico do chumbo do metal chumbo muito mais intenso na criança na faixa intraútero do zero até os cinco anos do que no adulto a gente sabe que uma exposição para um adulto como nós que é de cinco a dez microgramas por exemplo de chumbo no sangue não vai ter até onde se sabe no conhecimento atual um efeito tóxico sobre uma população adulta mas se você expõe uma criança de zero a cinco anos a concentrações de chumbo no sangue menores na faixa desculpe menores não acima de cinco microgramas e alguns estudos já chamam a atenção para três microgramas mas com certeza acima de cinco microgramas por decilitro de chumbo no sangue você tem efeitos tóxicos importantes principalmente sobre o sistema nervoso central desenvolvimento motor cognitivo emocional etc e outras características aqui também apontadas dessa faixa etária que termina uma maior suscetibilidade a ação tóxica dos poluentes terminado então esse ponto eu passo para a gente apresentar o projeto que está em desenvolvimento um projeto que tem apoio do Ministério da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde o DECIT e o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador um projeto que é realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro que é a instituição proponente de fato e que tem na verdade um grande número de parceiros além das instituições unidades da própria UFRJ mas a Fiocruz nossa grande parceira através do SEST o INCQS trabalhamos com o INCQS também no estudo piloto do PIPA eu vou apresentar aqui alguns resultados a UERJ grande parte também que entrou agora conosco na parceria de desenvolver esse projeto o Instituto Evandro Chagas também lá no Pará o PIPA é o projeto Infância e Poluentes Ambientais é um projeto que investiga os efeitos individuais e combinados dos poluentes quer dizer o efeito de um poluente ou da mistura de poluentes sobre o desenvolvimento e saúde das crianças e a interação entre a exposição a esse poluente sozinho ou em mistura sobre quer dizer e a investigação também da interação dessa exposição a um só poluente ou a mistura da interação dessa exposição com o ambiente sociocultural em que aquela criança vive e com obviamente os padrões genéticos é uma coorte uma coorte de nascimentos ela acompanha esse bebê a exposição desde a vida intraútero desde a gestação até os 4 anos de idade disposição aos poluentes ambientais população de estudo todos os bebês nascidos na maternidade escola durante um período de 12 meses de gestantes com mais de 16 anos residentes do município do Rio de Janeiro que obviamente concordam em participar a população estimada 1.800 a 2.000 nascimentos por ano nós começamos esse estudo de coorte esse ano a previsão era começar em março de 2020 obviamente com a pandemia não foi possível mas nós começamos agora em junho e já temos o nosso primeiro bebê pipa nascido que é o Thor que nasceu com muita força e muita energia então ele já começou já está em andamento as exposições como eu mencionei são exposições a metais principalmente poluentes avaliados chumbo, mercúrio, arsênio cadmio, piretroides plastificantes a gente ainda está trabalhando essa avaliação essa análise aqui e o composto organoclorado de uma forma geral que estão dispersos em alimentos água, ar, etc disposição durante a gestação e infância e avaliação de alguns desfechos o crescimento intraútero o crescimento fetal desfechos efeitos sobre o sistema respiratório imunológico sobre o ganho de peso e desenvolvimento e sobre o neurodesenvolvimento e obviamente na interação com a história familiar e o ambiente em que essa criança vive então só para deixar claro a lógica do PIPA a gente começa a abordar a gestante essa exposição ainda na gestação no terceiro trimestre da gestação com a aplicação de um questionário as gestantes que concordarem em participar avaliação coleta de sangue urina e dosagem dos compostos metais e compostos agrotóxicos os compostos organucleurados em geral no nascimento nós novamente aplicamos um questionário no momento em que o bebê nasce dados do nascimento peso enfim altura etc coletamos sangue do cordão umbilical e mecônio e dosamos nessas matrizes também esses compostos metais agrotóxicos etc e aí nós começamos então a acompanhar esse bebê no terceiro no sexto e do primeiro ao quarto ano de vida ele volta para a avaliação do grupo há nesse momento que ele volta todos esses bebês voltam para a avaliação a coleta de urina do bebê do leite materno enquanto estiver amamentando fezes e saliva para avaliação para dosagem análise desses compostos e avaliação clínica é onde se verifica algumas questões relativas a sintomas sinais ao sistema respiratório imunológico aplicam-se testes para avaliação de neurodesenvolvimento e se faz a medida avaliação de peso altura antropometria de uma forma geral isso a gente vai até o quarto ano acompanhando esses bebês nós já começamos com o nosso BB1 que é o TOR eu vou apresentar agora a vocês tinha uma última figurinha sempre esqueço da última o estudo piloto do PIPA que foi realizado de outubro de 2017 agosto de 2018 é claro que um projeto do porte do tempo que eu coloquei que é o PIPA a gente precisava primeiro ter uma avaliação da sua habilidade inclusive a coleta de sangue de cordão umbilical uma série de estratégias que eram um pouco mais complexas então de outubro de 2017 agosto de 2018 nós aplicamos um estudo piloto na maternidade escola da UFRJ a época já passei tudo mas tudo bem na época a maternidade escola existia um chamado seminário cegonha toda a gestante que a TBB na maternidade escola ela frequentava esse seminário durante os meses de outubro e novembro de 2017 todas as gestantes que foram que haviam 238 gestantes elegíveis compareceram a esses seminários 209 e 68% foi oferecido a elas a todas as 209 participado do estudo piloto 68% aceitaram nós coletamos então aplicamos questionários coletamos sangue e urina também cabelo no piloto fizemos cabelo houveram 135 nascimentos dessas gestantes né que concordaram em participar do estudo e retornaram então para avaliação nossa no primeiro mês o segundo segmento é o terceiro mês e aqui o terceiro segmento é o sexto mês esses bebês aqui 56, 68 e 60 para avaliação aplicação de questionário coleta de sangue de sangue não coletamos só sangue no nascimento sangue do cordão umbilical e urina ao longo da avaliação nós só coletamos urina e o leite materno desses bebês apresentando alguns o perfil muito rapidamente idade média 28 anos 71% não branca escolaridade 58% escolaridade média renda familiar em torno de mediana de 766 reais 63% exerce atividade vulnerada e 19% tem bolsa família todas moram em área urbana no piloto nós tivemos 10% porque nós ainda aceitávamos enfim gestantes que morassem na Baixada Fluminense 90% com água encarnada isso é um dado preocupante quase 50% referiu exposição ao tabaco e 45% uso do álcool ocasional durante a gestação em relação aos bebês nascidos a maioria do sexo masculino a grande maioria a termo 9% pré-termo assim como 9% pequeno para a idade gestacional esses percentuais são semelhantes aos percentuais observados no município do Rio de Janeiro e agora eu vou partir para vocês os poluentes de uma forma geral então a análise de metas que foram observados no piloto a análise foi feita pelo INCQS professor Tomás na Fiocruz eles analisaram 117 pares de sangue da mãe e sangue do bebê aqui os limites de detecção e quantificação vou passar por isso o que é importante observar 100% das amostras em todas as amostras de mãe sangue materno e sangue do cordão foi detectado chumbo mercúrio cadmio e acênio em todas as médias geométricas são muito semelhantes entre as concentrações dos metais no sangue materno e no sangue do cordão umbilical podem observar aqui e aqui a mediana e lembrem que eu falei do chumbo aqui em cima o chumbo vejam eu tenho 25% da população mães aqui o primeiro é sangue materno segundo sangue do cordão com níveis concentrações de chumbo no sangue na faixa de 5 microgramas por decilitro ou até maior então é uma exposição que nos preocupa esses dados mostram que existe uma correlação muito forte entre a concentração forte muito forte não moderada forte entre a concentração dos metais no sangue da mãe e no sangue do bebê aqui a gente tem os acumulados na faixa de 0,67 ou 0,7 isso indica uma transferência através da placenta do metal da mãe para o bebê esses resultados são semelhantes ao que a gente observa na literatura e quando nós comparamos esses dados com outros estudos no Brasil e existe um ainda feito em Botucatu e em outros países nós observamos que arsênio sangue materno sangue do cordão as nossas concentrações a nossa mediana está próxima aos resultados observados em estudos chinês em relação ao chumbo a nossa mediana materno e sangue do cordão superior a todos os outros resultados dos estudos que nós conseguimos levantar e aí nós temos o cádimo mais ou menos semelhante sangue materno e do cordão e o mercúrio também mais ou menos semelhante com níveis até maiores na Arábia e na Espanha indo então para piretroides também o análise feita no SEST aqui na Fiocruz a coordenação da doutora Ana Cristina limites de detecção analisados metabólitos 3PBA e 4FPBA e nós observamos então em 47% das mães das amostras detectado piretroide e na faixa entre 19 e 28% das urinas coletadas dos bebês do nascimento até o sexto mês nós foram detectados piretroides sugerindo uma exposição desculpe esse metabólito específico 3PBA sugerindo uma exposição da gestação e nos primeiros meses de vida esse é outro metabólito muito pouco detectado em relação a clorados compostos detectados no sangue do cordão aqui e da mãe vejam que nós temos uma amplitude de compostos clorados detectados no sangue materno e da mãe ao menos um composto clorado foi detectado em 33% dos bebês e em 34% das gestantes e nós chegamos a ter em uma mesma gestante até 6 compostos clorados dessa lista aqui toda detectado em um bebê até 14 compostos detectados no sangue do cordão os compostos perfluoroquílicos com uma alta taxa de detecção na gestante acima de 80% e no recém-nato também na faixa de 70% seja recém-natos no plasma gestante no plasma ou na urina só mais um pouquinho eu quero mostrar só essa figura essa figura eu acho muito interessante aqui listado esses numerozinhos é o número de cada bebê e vocês vejam e aqui em cima são os compostos químicos aqui os 4 metais e os outros então quando você olha para esse aqui são os metais juntos todos os bebês vê como fica tudo em cinza escuro que é o detectado e aí em branco não detectado primeiro os metais detectados em todos depois os perfluoroquílicos também com uma boa taxa de detecção depois nós temos a seguir o DDT e os piretroides que são os os quadradinhos fechados aqui mostrando que foram detectados esses resultados nos indicam bom metais em todas as amostras sangue materno e cordão 25% das amostras de chumbo do sangue da mãe e do cordão com chumbo acima ou igual a 5 microgramas metabólitos piretroides que é um agrotóxico em 47% das urinas maternas em torno de 20% das urinas dos bebês taxa de detecção global dos clorados em torno de 36% no sangue do cordão 34% na materno e uma taxa de exposição de 70% 80% para pifoas nessa população estudada precisa investigar precisa investigar se há se existe efeitos individuais ou das misturas a gente viu que tinha um bando de poluentes precisa investigar as interações entre essas exposições e o ambiente sociocultural os padrões genéticos e é claro a partir daí junto disso antes disso a gente ter aí começar a traçar esses valores de referência para a exposição a poluentes exposição materno infantil em populações urbanas projetos associados aqui o projeto PIPA ele é uma série de grupos de pesquisa da federal da nossa universidade mas também de outras daqui o ERGE aqui a FIOCruz que estão associados com o nosso grupo várias linhas de pesquisa se desenvolvendo como vocês podem ver aqui o nosso grupo de pesquisadores todos faltando 33 alunos de iniciação científica não dava para botar aqui as fotos e finalmente eu agradeço a atenção e essa oportunidade estamos à disposição para qualquer dúvida aqui o nosso site quem quiser tem mais informações sobre o projeto artigos publicados etc e o Instagram do PIPA muito obrigada agora eu tenho que fechar aqui Carmen é sempre um prazer ouvir você falar sobre o progresso e o projeto piloto do projeto PIPA e não só mas todo esse arcabouço teórico que você nos trouxe no início agradeço muito para nossa audiência com certeza isso foi esclarecedor e obrigada pela notícia do nascimento do nosso primeiro BB PIPA o Thor fiquei muito feliz de você compartilhar isso com todos nós é uma realmente é um marco para a gente lembrar o BB número 1 chegou e a gente acompanha ele durante todo esse tempo de projeto e da corte estabelecida muito obrigada pela sua apresentação fique conosco a gente vai ter dúvidas com certeza perguntas e que obrigada também por ficar no tempo nem precisei te avisar e vou passar então diretamente agora para a nossa última palestrante do nosso ciclo de estudos que é prata da casa a gente vai passar agora para Natiella Beatriz de Oliveira que é uma técnica da nossa coordenação da coordenação geral de vigilância em saúde ambiental a Natiella é bióloga mestre em biologia animal pela universidade de Brasília atualmente já há algum tempo ela trabalha na gestão de políticas públicas aqui da nossa coordenação tem experiência na área de toxicologia atuando principalmente nos seguintes temas políticas públicas vigilância de populações expostas às substâncias químicas toxinologia fisiologia e bioquímica Natiella você tem 20 minutos fique à vontade e boa apresentação eu venho te avisar quando tiver faltando cinco minutos ou quando tiver próximo do final para você se balizar no seu tempo tá muito obrigada e boa apresentação o Taís muito obrigada eu vou compartilhar aqui minha apresentação é muito é um desafiador né falar depois dessas pessoas maravilhosas como Thomas e a Carmen eu acredito que isso para mim é uma honra na verdade mas também vai ser fácil falar sobre isso porque eles já trouxeram bastante contextualização bastante é é conteúdo né para facilitar minha vida eu queria saber se vocês estão conseguindo ver minha apresentação eu não eu não consigo ver agora tá no modo de apresentação isso maravilha eu vou reduzir aqui que fica uma caixinha né para vocês pronto então eu eu a encomenda para esse ciclo de estudos é para eu falar sobre os programas nacionais de biomonitoramento populacional e as perspectivas para o SUS né eu vou iniciar falando um breve contexto né da importância dos programas de biomonitoramento e então eu vou trazer um pouco do que a gente está usando como referência para a elaboração do nosso programa de biomonitoramento humano aqui no Brasil é como é que passa aqui passou então como contexto como a Carmen falou maravilhosamente né como a gente pode trazer que no mundo né não é só no Brasil no mundo inteiro a gente está tendo um uso massivo de substâncias químicas né em diversas fontes que a gente tem essa exposição né desde produtos que de consumo há também em meio ambiente água alimentos e diversas formas de exposição né e boa parte dessas substâncias químicas né a gente tem um pouco conhecimento sobre essas substâncias como esse esse desenho essa imagem traz pra gente seria a ponto do iceberg é o que a gente conhece né então aproximadamente mais de 100 mil substâncias químicas a gente tem hoje no mercado né e dessas a gente possivelmente né a gente só tem aproximadamente conhecimento aprofundado do risco dessas substâncias químicas apenas de 500 substâncias então isso é uma questão preocupante e a gente precisa buscar conhecer um pouco mais sobre elas né e trazer a nossa para um cuidado e prevenção né e trazer regulamentações específicas para essas outras substâncias químicas que não temos conhecimento trazendo um pouco para a visão né nacional desculpe aqui nesse gráfico do do iceberg né a gente também traz que boa parte dessas substâncias elas são utilizadas em grande quantidade como por exemplo aqui nessa nesse número né que a gente identifica que mais de 22 mil substâncias são utilizadas acima de uma tonelada pela indústria e também a gente tem substâncias mais de 4 mil quase 5 mil substâncias sendo utilizadas acima de 100 mil toneladas então a uso industrial também dessa substância é uma questão muito importante para a gente identificando a exposição da população e aí então eu trago para a nossa contextualização nacional da indústria da nossa indústria química que é uma indústria importante né que é uma economia importante do nosso país que a gente pode considerar que hoje em faturamento líquido o país hoje não né no ano passado 2019 desculpa no relatório do ano passado da Associação Brasileira de Indústrias Químicas Apresentou que o Brasil está em sexto lugar em faturamento líquido da indústria química mundial então a gente tem que considerar sim que o nosso país é uma indústria importante química né que a gente precisa trabalhar né e ela está envolvida em diversas formas né de exposição de produtos químicos que eles estão que podem estar expondo a nossa população principalmente dos nossos trabalhadores também e essas indústrias né trazendo aqui embaixo né do gráfico do mapinha a nossa indústria está principalmente localizada no sudeste do nosso país é não está passando passou então voltando né para o nosso contexto internacional a visualizando essa necessidade né e essa importância da e o crescimento né da produção de substâncias químicas mundialmente é começou-se a se discutir internacionalmente né dentro de convenções internacionais e existir processos né de de acordos entre países para a redução né do uso ou impacto enfim tendo a gente aqui essas quatro são as quatro principais convenções internacionais de substâncias químicas que a gente tem no mundo que é a convenção de Basileia de Roterdã e a de Estocolmo né que atualmente elas estão trabalhando mais em sinergia né em um processo sinérgico entre elas visualizando o tema né de substâncias químicas e temos também uma específica para exposição a mercúrio que é essa mais recente né que também para trazer a proteção da saúde humana e meio ambiente com relação ao mercúrio temos também um né um acordo estratégico não é uma convenção internacional mas ainda é um trabalho de estratégia específica para trabalhar toda essa questão e a gestão de químicos né no mundo que é o SAICAM e também estamos envolvidos né junto com o Ministério da Saúde a gente vem acompanhando todas essas essas convenções internacionais além disso a exposição e a a questão de químicos ela está envolvida diretamente nos objetivos de desenvolvimento sustentável quando se trata de exposição humana eu entendo que essa imagem traz bastante informação para a gente né que ela apresenta é uma imagem da Organização Pan-Americana de Saúde né e ela traz para a gente quais são os formatos e as fontes diversas possíveis que a o ser humano está exposto né ao longo de toda a cadeia produtiva do das substâncias e também nessa nesses quadradinhos azuis aonde que é possível se ter e se formar políticas e programas políticas públicas e programas que reduzam a exposição ou que possam trazer algum efeito né de manejo para a redução da exposição aqui também falando de exposição agora tratando um um viés um pouco mais direcionado para as doenças crônicas e mortes relacionadas à exposição a substâncias químicas isso também é um gráfico da Organização Pan-Americana de Saúde e ele traz aí para a gente né doenças pulmonares obstrutivas crônicas cânceres infecções respiratórias doenças cardíacas químicas enfim anomalias congênitas acidentes vascular cerebrais intoxicações específicas enfim é tudo isso trazendo um total de mortes atribuídas por exposição a substâncias químicas e que essas né uma boa gestão de substâncias químicas a gente pode reduzir grandemente né que são mortes que podem ser evitáveis agora e por que que a gente deve fazer os programas de biomonitoramento né nos nossos países os programas nacionais né esse gráfico é um gráfico apresentado pela Organização Mundial de Saúde que ela traz a importância do biomonitoramento né principalmente para avaliar o perfil de exposição monitorar a exposição da população avaliar os efeitos das intervenções ou normas né que existem nos nossos países se elas estão realmente funcionando ou não ou então normas de convenções internacionais que se estão bem estabelecidas no nosso país detectar ameaças emergentes né propor prioridades monitorar padrões especiais além de outras funções né que não se esgotam aí então para a nossa elaboração do nosso programa de biomonitoramento a gente está utilizando como referência alguns países que nos trazem uma um formato característico né que a gente entendeu que poderia ser que poderíamos auxiliar na elaboração do programa brasileiro né a intenção não é iniciar um programa do zero né sendo que já existem diversos formatos de programas nacionais que podem nos auxiliar nessa formação do nosso programa brasileiro e para isso a gente convidou né o Ministério da Saúde fez um seminário internacional desenvolveu né o seminário internacional de biomonitoramento humano de substâncias químicas que aconteceu do dia 10 ao dia 12 de maio desse ano acabou de acontecer e a gente trouxe como referência esses países né que poderão nos auxiliar como resultado disso a gente elaborou esse painel que tem bastante informação mas na realidade essas informações são para nos balizar né que vai nos auxiliar na elaboração do nosso programa brasileiro mas eu trago aqui para vocês para destacar alguns itens que são importantes como por exemplo o formato de organização né e o custo e o tempo que cada um tem por exemplo por que a gente escolheu o Canadá e os Estados Unidos para trabalhar nesse formato para nos auxiliar como referência né o Canadá ele tem uma característica muito específica que é um plano é um sistema universal de saúde né assim como o Brasil tem então e também ele tem um perfil continental então a gente pode utilizá-lo como com esse formato também como uma referência os Estados Unidos a gente também trouxe pela sua característica continental e pela importância que se tem dentro do próprio sistema de saúde né o programa de biomonitoramento porque em muitos outros países os programas de biomonitoramento humano ainda são elaborados e desenvolvidos por agências ambientais não pelo sistema de saúde como é o caso por exemplo da União Europeia da Suécia de vários países da Europa né aqui a gente vai trazendo né itens que são mais de gestão por exemplo de o custo né disso que é necessário isso vai nos auxiliar a fazer uma perspectiva orçamentária que a gente tem né e o tempo que cada um está levando para fazer as suas coletas e uma perspectiva né histórica disso tudo outra questão que eu trago aqui para vocês é são que para mim que considerada principal para a gente é quais são os grupos de substâncias que esses países analisam e aqui é trazendo para nessa caixinha de por lilás eu não sei aqui no meu computador está meio lilás esses seriam as principais substâncias analisadas por pelo menos três desses países que a gente está desses quatro programas que a gente está analisando né que a gente está utilizando como referência e isso vai ajudar a gente a nosso processo de priorização de substâncias bem como a gente também entender quais são as matrizes de coleta que a gente vai ter que priorizar aqui no nosso país e o número amostral populacional enfim todos esses dados são mais técnicos para a gente para a gente elaborar e foi por isso que a gente precisou e trouxe conosco né os programas de biomonitoramento desses países e aqui como só como um exemplo para a gente trazer para vocês o que foi apresentado pelos Estados Unidos na importância de um programa de biomonitoramento né quando a gente traz quando a OMS trouxe falando que é importante para a gente usar como linha de base de referência né dos nossos países por exemplo os Estados Unidos trouxe uma linha de base das exposições do país para os PFOS né para os PFAS que são basicamente são os os antiaderentes né os produtos antiaderentes e que hidrofóbicos que não permitem né grudar como por exemplo o teflon né os os impermeabilizantes de estofagos enfim isso aqui já está apresentando para a gente que eles são encontrados na população em geral aqui também tem por exemplo a a identificação né de químicos emergentes né aqui os Estados Unidos trouxe aqui quase 50% da população dos Estados Unidos está exposta a neonicotinoides que é um inseticida né e por exemplo a gente está utilizando agora dois neonicotinoides tanto o o imidaclopido quanto o clorotianido eu não sei falar direito esses dois estão sendo agora utilizados para o controle de vetores do nosso país também como inseticida aqui por exemplo a gente traz a exposição secundária ao tabaco né quando entrou em 88 né de 88 a 91 e de 2003 a 2014 depois de muito tempo de de existência das medidas regulatórias para redução de exposição secundária ao tabaco né e verificou se uma redução considerável dessa da população a essas substâncias né relacionadas ao tabaco enfim aqui com relação aos plastificantes também né que pode também sugerir né novas novas alternativas de normativas e regulamentações esse aqui é um outro exemplo do Canadá que ele trouxe como que a regulamentação e o biomonitoramento eles se andam bem casadinhos né durante toda as implementações né por exemplo aqui para os PCBs nesse primeiro gráfico o Canadá apresentou que basicamente a população mais mais de mais idade acima de 40 anos ela está mais exposta aos PCBs isso está muito caracterizado pela persistência dessas substâncias né e quando e é verificado é possível verificar nesse segundo gráfico que a partir do momento que se ocorreu a se começou a ter as regulamentações para a proibição dos PCBs começou a ter então uma redução significativa da do acúmulo do de bioacumulação né dos PCBs em pessoas de maior idade nesse caso aqui são pessoas acima de 60 anos então nesse primeiro caso foi um caso que esse primeiro desculpa esse essa essa barra em cinza ela indicou um estudo que foi feito anteriormente em plasma né e essas barras em azul são os resultados do biomonitoramento do programa deles do canadense de biomonitoramento que ele mostra claramente a redução de acordo com as regulamentações colocadas pelo país então agora também trazendo um pouco do nosso perfil nacional né uma das questões históricas que a gente traz é a foi o projeto piloto que foi conduzido né pela CGVAN junto com com as instituições FRJ Fio Clus e e a USP né que foi elaborado um projeto piloto com em crianças escolares em forças armadas e doadores de sangue na época de 1900 de 2009 e isso serviu como um projeto piloto para a estruturação do nosso programa de biomonitoramento nacional a gente também tem algumas ações em conjunto né do Ministério da Saúde junto que foi realizado o biomonitoramento dos trabalhadores bombeiros e força nacional né que trabalharam no resgate do rompimento da barragem do córrego do Feijão Minas e também a gente apoia o projeto PIPA que foi apresentado anteriormente pela Carmen então não vou falar bastante sobre ele mas a gente apoia o projeto da da UFRJ bom qual que é a nossa perspectiva para o SUS e o processo que a gente está pensando para a elaboração do nosso programa o programa a princípio a gente está elaborando com base numa gestão de um grupo gestor do programa de biomonitoramento a gente criou esse grupo gestor que ele faz parte a Fio Cruz a UFRJ e a CETESB e também convidamos e estamos criando uma rede de brasileira de biomonitoramento essa rede tem mais de 100 pessoas de várias instituições muito stakeholder que a intenção é que trazer o máximo de cabeças pensantes considerando que esse é um programa robusto e que precisamos pensar em mínimos detalhes e também na implementação dele para isso então a gente trabalhou e fez um início de aproximação realizamos a primeira reunião da rede em abril e também fizemos o seminário internacional com a visão de trazer um pouco mais de contexto e alinhamento dessa rede de colaboradores e também para discutir quais seriam os próximos passos que a gente poderia trabalhar para a elaboração do nosso programa e implementação dele então com isso a gente elaborou o escopo do programa de biomonitoramento e a gente prevê a elaboração de um plano operacional do programa de biomonitoramento então o nosso escopo a gente pensou e considerou que o nosso escopo do programa o nosso programa vai ter uma duração mínima de 20 anos com coletas mínimas a cada 5 anos considerando que nós queremos utilizar os programas e instituições ao máximo que já existem no SUS então uma das possibilidades que nós identificamos é a inclusão e a interseção do programa de biomonitoramento a pesquisa nacional de saúde que já existe no nosso país e que a sua frequência ela é de 5 anos a cada 5 anos então a gente pensou nessa frequência mas ainda são itens estudados que ainda estão sendo discutidos junto à nossa rede de colaboradores então o nosso escopo ele prevê então a junção de cabeças da nossa coordenação da CGVAM do Ministério da Saúde em conjunto com o nosso grupo o gestor de biomonitoramento e a rede para elaborar juntos um plano operacional para o nosso programa e para isso a gente pensa em subdividir esses grupos em subgrupos de trabalho que irão discutir basicamente esses temas que eu vou abrir um pouco mais aqui seria um grupo de substâncias de interesse que ele vai ter que trazer e identificar as substâncias prioritárias de interesse à saúde e também indicar as matrizes biológicas um grupo de análises laboratoriais no qual a gente vai trazer mais os aspectos técnico-laboratorial a capacidade laboratorial elaboração de POPs e qualidades laboratoriais e também a possibilidade de criação estratégia de um biobanco também um subgrupo temático de população amostral e logística de coleta nesse caso a gente está pensando no estabelecimento de identificar uma população amostral mínima distribuída no nosso país que traga a identificação que respeite e traga toda a estrutura brasileira do nosso país tendo em vista o tamanho populacional que é um país continental trazendo uma questão de gênero trazendo as questões de idade trazendo as questões de população tradicional população de trabalho enfim tudo que a gente puder trazer e nisso a gente conta é aí nesse item que a gente traz a possibilidade da inserção na pesquisa nacional de saúde que já faz esse trabalho amostral já faz esse trabalho de aproximação e também já tem questionários e coletas e trabalhadores para isso então basicamente seria um pensamento de inclusão do programa à pesquisa nacional de saúde é outra questão que a gente vai discutir ainda são as questões éticas tendo em vista que o biomonitoramento não é um projeto de pesquisa mas sim um trabalho de serviço do SUS para o monitoramento da população então a gente vai ter que fazer um trabalho junto ao comitê nacional de ética para a inserção os ajustes com relação ao conselho de ética pensar também um grupo que se discuta as questões administrativas e orçamentárias também pensar como se realizar esses dados se discutir isso como que vai ser fornecido pelos laboratórios os dados como que vão ser realizados os relatórios com esses dados e quais seriam as recomendações que o programa de biomonitoramento vai fornecer de acordo com os resultados encontrados além disso a comunicação do risco como que a gente pode trazer a comunicação dos achados do nosso programa para a população em geral mas também para o nosso setor acadêmico e político que a gente precisa fazer uma conversa e que esse programa sirva para isso então em resumo a gente vai trabalhar em ciclos de coletas e esses ciclos de coletas a gente vai estar sempre trabalhando na priorização de substâncias capacidade laboratorial coleta e análises laboratoriais análise de resultados a comunicação e recomendação avaliação novamente de todo o processo anterior para então a gente voltar a repriorizar substâncias identificar se são aquelas mesmas substâncias ou se devem ser incluídas novas ou não e vamos continuar esse ciclo de biomonitoramento é isso eu tentei cumprir meu tempo e qualquer coisa esse é meu e-mail o e-mail da nossa equipe e estamos à disposição também Perfeito Natiella muito obrigada pela sua apresentação ela é uma tradução sintética do que que nós aqui no Ministério da Saúde estamos pensando para o presente e para o futuro para de fato incorporar tudo que a gente aprendeu esses anos todos sobre políticas nacionais de biomonitoramento e o que tem acontecido de mais recente no Brasil e no mundo para que a gente possa tocar um programa sustentado no tempo então acho que você conseguiu trazer perfeitamente os aspectos da nossa proposta de programa então te agradeço por isso sim você ficou no tempo obrigada por isso e aproveito então fecho aqui a nossa mesa de palestrantes com a Natiella e convido nosso ilustre debatedor o professor Nelson Gouveia para trazer aqui algumas impressões provocar algumas reflexões tanto para dentro do Ministério da Saúde como para a audiência que está nos acompanhando e Nelson você é fera nesse assunto tenho certeza que você está em casa então fica à vontade você tem 15 minutos tá tá bom muito obrigado Saís obrigado pelo convite para estar aqui obrigado pelas palavras aí para nós se estão me ouvindo bem assim eu estava com problema espero que esteja vou tentar falar o mais alto possível estão reclamando que meu som está muito baixo então vou tentar caprichar aqui então novamente agradecer aqui o convite para estar nessa como debatedor aqui nessa nessa discussão talvez até para situar um pouquinho a audiência embora a Natiela tenha mostrado ali rapidamente eu participei do estudo piloto que foi feito alguns anos atrás onde a gente na verdade essa discussão do biomonitoramento populacional ele já vem há bastante tempo dentro do Ministério é algo que eu posso acho que a gente pode dizer que o Brasil está relativamente atrasado porque a gente vê vários países a Natiela mostrou aí do seminário internacional a gente está se baseando agora em Estados Unidos Canadá Suécia e tinha mais um que eu não lembro agora mas assim a gente tem exemplos da Alemanha que tem um sistema de biomonitoramento bastante consolidado da República Tcheca ou seja do Japão quase todos os países tem algum sistema de biomonitoramento mais ou menos nessas estruturas que foram apresentadas por conta da importância da gente saber o que está acontecendo do ponto de vista das nossas exposições de novo fazendo o gancho com o que foi mostrado a gente tem aí um iceberg de substâncias químicas que estão jogadas no ambiente estão sendo eliminadas no ambiente todos os dias as quais todos nós eu vocês nossos parentes nossos amigos todo mundo está exposto está consumindo essas essas substâncias consumindo no sentido de sendo exposto a essas substâncias químicas seja pela água que a gente bebe pelo ar que respiramos pela comida que comemos né e pelos contatos outros que a gente possa ter então assim é um desconhecimento muito grande né da nossa situação do ponto de vista de exposição que dirá dos efeitos claro que a gente tem estudos né aqui no Brasil estudos pontuais estudos como o que a Carmen mostrou aí que já já foram feitos ou que estão em desenvolvimento e tentam mapear um pouco né identificar um pouco desses efeitos mas de maneira geral ainda há um desconhecimento muito grande né assim a gente não tem por exemplo valores de referência para uma série de contaminantes químicos ambientais para os quais muitos países já tem esses valores de referência a gente tem até que utilizar as referências de outros países para saber se meus níveis estão maiores estão aceitáveis ou não ou seja eu tenho que olhar lá na situação do fulano de um outro país e ver como é que eu estou e acho que a gente tem capacidade técnica com certeza a gente tem para definir os nossos próprios padrões então é isso é algo que a gente tem que começar com certeza parabenizo a apresentação da Nathiele que mostrou já um pouco dessa estruturação eu participei do seminário internacional lá em abril apresentei na verdade o projeto piloto do inquérito nacional e acho que a ideia é essa mesmo é pensar em algo primeiro que você optimize as estruturas já instaladas a capacidade já instalada a gente tem uma rede de laboratórios nacional a gente tem o SUS que é o nosso maior triunfo que a gente por conta da pandemia agora ele virou orgulho nacional e está todo mundo defendendo o SUS na hora que vai lá tomar sua vacina a gente tem mais é que defender o SUS mesmo e botar ele para trazer fazer cumprir o seu papel e trazer também benefícios para a sociedade de maneira geral não só ali na questão do atendimento da atenção médica específica mas no sentido da prevenção da identificação então acho que assim identificar exposições ambientais é extremamente importante extremamente relevante como foi apontado não só pela apresentação da Natchele mas pelo Tomás e pela Carmen também foi levantado e aí são temas que na verdade não são tem algumas questões que eu quero colocar depois para ambos específicas na verdade um pouco mais curiosidades minhas algumas questões mas eu acho que tem alguns pontos que a Natchele na verdade ela resumiu muito bem que eram algumas coisas que eu estava pensando o Tomás apresentou o estudo no leite materno que é uma matriz bastante interessante a Carmen mostrou aí das crianças que aí você tem outras matrizes ela até falou de cabelo rapidamente embora cabelo para criança também seja muito difícil acho que por isso até que deve ter saído depois mas aí eu vou aproveitar e já fazer minha pergunta específica que eu fiquei pensando na urina coleta de urina para criança também depois me conta porque fiquei curioso como é que é feito até imagino acho que você deve ter que colocar porque ela não tem controle até 4 anos pelo menos não tem muito controle miccional então deve ser um pouquinho mais complicado então não é um processo tão simples mas sem dúvida a escolha da matriz é importante porque implica isso implica facilidade você tirar sangue espetar as pessoas e retirar uma amostra de sangue não é algo trivial nem todo mundo vai se sujeitar ou querer se sujeitar a isso além do que embora seja mínimo mas existe risco também é um procedimento invasivo claro que é muito menos invasivo que tivesse outras coisas mas é invasivo então a questão da matriz é muito importante e foi colocado o leite materno que é uma matriz relativamente fácil de obter a urina que é também fácil uma outra pergunta para a Carmen também sangue de cordão que também é fácil mas assim a minha experiência eu estou num projeto agora que a gente também está coletando sangue de cordão mas a gente tem tido muita dificuldade assim claro que é um para uma outra é um outro um outro objetivo são outras crianças mas nem sempre a gente consegue é que no meu caso eu estou trabalhando com óbitos fetais então o óbitos fetal o cordão às vezes já vem mesmo no pós-parto imediato você já não tem sangue ele já está já não consegue extrair sangue então queria também ouvir um pouquinho a experiência da Carmen nesse aspecto específico são questões específicas mas que me chamaram a atenção porque eu também estou vivendo um pouco essa experiência mas enfim voltando a questão da matriz são questões importantes acho que pelo que eu entendi vai ter um grupo para pensar e definir as melhores claro que tem vantagens e desvantagens para cada uma não tem uma matriz que seja melhor inclusive existem substâncias químicas que são melhor detectadas em alguns fluidos orgânicos e não em outros então isso também tem que ser levado em conta dependendo de quais substâncias a gente vai querer investigar isso também vai implicar em quais matrizes vão ser necessárias uma coisa está associada com a outra embora exista bastante coisa relativamente experimental eu levanto aqui o próprio cabelo que a Carmen apresentou a gente utilizou no projeto piloto e mostrou ter uma comparabilidade boa principalmente para metais e unha que acho que foi a Carmen também com crianças porque no projeto piloto eram escolares então de novo tirar sangue era um pouco mais complexo então unha também foi avaliada mas eu lembro que para unha você tinha a possibilidade apenas de examinar alguns elementos químicos não é algo não é uma é uma matriz fácil mas não é tão eficiente vamos dizer assim do ponto de vista de estar trazendo informações mas enfim uma coisa é isso é definir a matriz definir os poluentes os contaminantes químicos como repetindo o que a Nathiel já falou é uma quantidade enorme de substâncias a gente tem metais a gente pensaria claro nos mais tradicionais já me chamou a atenção até de ver que chumbo ainda continua sendo um problema em crianças em recém-nascidos que é algo que a gente imagina que teoricamente só teria em áreas mais contaminadas mas parece que não então assim acho que metais organoclorados de modo geral os piretroides por conta dos domínios sanitários acho que tem vários candidatos que são importantes claro que de novo a gente vai ter que pesar o que é factível e o que é o que que traz mais assim tem mais importância do ponto de vista de saúde pública porque claro tem milhões de químicos aí que são interessantes estudar tem gente trabalhando com com eles mas precisa ver do ponto de vista de impacto na saúde da população quais que a gente vai ter que priorizar eu acho que talvez uma maneira de priorizar seria pensando isso seria vamos dizer assim sinais indícios de que a população está muito exposta chumbo por exemplo que é bastante conhecido acho que tem que medir porque parece que a questão ainda é alta grave cadmo por exemplo eu não sei se a Carmen parece que não encontrou muita coisa mas em outros estudos que eu tenho visto a gente tem encontrado muito cadmo também mesmo em população não fumante embora o cadmo seja muito presente no cigarro então mas mesmo em população não fumante talvez pelo tabagismo secundário algo que precisaria ser melhor avaliado mas metais então teria que selecionar porque também claro que com técnicas analíticas hoje você consegue rodar uma série deles ao mesmo tempo então isso também facilita mas organoclorados piretroides eu acho que tem de novo vai ter que pensar quais são as que trazem mais impacto que são mais factíveis e cujas matrizes são possíveis de serem coletadas uma outra questão também acho que precisa ser bastante pensada e aí eu vi ali que está acho que embutido num dos grupos de trabalho que a Nathiele apresentou é o que eu chamaria vamos dizer assim da logística geral disso para o Brasil inteiro o Brasil é um país continental um país enorme com diferenças regionais bastante grandes então como é que você organiza algo nacional a gente fez um projeto piloto que basicamente foi São Paulo e Rio de Janeiro utilizando banco de sangue doadores de sangue escolares e conscritos do exército até para ver se essas populações se elas primeiro seriam factíveis de continuar fazendo isso e se seriam poderiam dar uma representação nacional na medida que você tem banco de sangue no Brasil inteiro você tem escolares no Brasil inteiro e tem conscritos do exército no Brasil inteiro então é articular como é que faria isso um processo de amostragem aí eu não tenho gabarito suficiente para poder opinar com firmeza mas entendo que deve pensar num desenho amostral que contemple todas as regiões com suas peculiaridades com suas diferenças mas que seja uma amostra nacional que possa realmente representar e aí a gente tem o IBGE para ajudar no sentido da própria estratificação que eles fazem nas PNADs nas pesquisas de você ter representação para municípios para estados para regiões etc então acho que isso também é algo que o Ministério da Saúde com certeza pode obter auxílio do IBGE para auxiliar bom já está na verdade com a Pesquisa Nacional de Saúde então eu acho que vai usar o mesmo processo amostral então acho que isso também vai ser uma etapa relativamente tranquila e articular bem a rede de laboratórios que eu também não tenho tive bastante contato mas não tenho não acompanho diuturnamente mas a gente tem que pensar em questões aí as pessoas que são mais de laboratório e aí acho que o Thomas deve saber muito melhor que eu questões de controle de qualidade de você estar avaliando da mesma maneira o mesmo o mesmo fluido biológico no Pará e no Paraná eles têm que ser medidos e fornecer o resultado idêntico idêntico no sentido assim teria que fornecer ser examinado da mesma maneira então essa padronização de métodos de controle de qualidade tudo isso que acho que também é uma outra uma outra vertente bastante importante aí que acho que vai demandar aí bastante trabalho mas eu acho que é muito legal assim fiquei satisfeito de ver aí que está se pensando se trabalhando nessa ideia de ter um biomonitoramento populacional aí pensando periódico com planejamento para pelo menos 20 anos acho que a ideia é essa mesmo para a gente conhecer um pouquinho das nossas realidades do que a gente vem se expondo aí comentários específicos da Carmen mais ou menos já fiz fiquei curioso um pouquinho com a questão das matrizes se você puder me dar uma palhinha sobre como é que foi a experiência e para o Thomas eu queria saber um pouquinho da questão dos bancos de leite porque eu também eu não participei ativamente mas acabei discutindo um pouquinho essa ideia de fazer monitoramento com leite materno e utilizando essa estrutura de bancos de leite eu não conheço muito a distribuição imagino também deve ter uma rede nacional não sei se é uma rede que conversa entre si mas a minha curiosidade é um pouco assim qual que é a ideia de fazer medições individuais amostras individuais ou seja do leite daquela mãe em específico possivelmente talvez acoplado com questionário então deve ter questões para você identificar ali possíveis exposições e o pool na hora que você faz um pool de amostras eu entendo que é um pool de leites maternos onde você não identifica mais as mães mas você teria uma ideia da exposição da comunidade da população sem poder fazer nenhuma correlação com questionário porque aí você não teria as informações individuais queria saber um pouquinho sobre isso se você puder também falar um pouquinho sobre isso só para ajudar a gente aqui a entender mais eu acho que está dando meu tempo agradeço novamente aqui bastante a oportunidade de estar aqui com vocês aprendendo bastante aqui continuando nesse tema na verdade eu fiquei afastado dele em toco eventualmente no tema mas agora estou até ficando com vontade de voltar para avaliação de químicos novamente obrigado e parabéns aí a equipe da CGVAN do departamento porque esse é um trabalho muito importante excelente Nelson muito obrigado pela generosidade dos seus complementos dos seus elogios a gente realmente pensou muito em você durante toda essa retomada do programa de biomonitoramento a sua experiência conta muito e todas as provocações que você nos faz aqui eu vou usar como o chamariz para o nosso debate para a nossa troca de ideias aqui muito do que você traz de reflexões de perguntas que eu vou já abrir para os nossos colegas palestrantes comentarem é um pouco também do que veio aqui de perguntas para nós e eu vou já fazer uma conexão entre uma coisa que chegou e algumas das coisas que você comentou para a gente para eu já passar para os colegas tem uma pergunta aqui que é dificílima de responder e que tem muito a ver com muito do que você trouxe aqui a pergunta é vocês acham que o Brasil tem capacidade para desenvolver um programa de biomonitoramento nessa magnitude pergunta difícil eu tenho um quilômetro de possibilidade de resposta mas hoje eu estou coordenando vocês então eu vou deixar que todos os nossos palestrantes consigam falar um pouco a respeito isso certamente está muito relacionado a várias das perguntas que o Nelson nos faz tanto aos estudos específicos que cada um de vocês desenvolveu como a experiência de vocês sinaliza para transpor isso para um país como o Brasil e as instituições que nós temos a população que nós temos o território que nós temos então eu peço eu vou começar de trás para frente agora da ordem de final para o começo dos nossos palestrantes que vocês se arvorem se arrisquem a responder essa pergunta do ponto de vista pessoal institucional de cada um de vocês e aproveitem para comentar sobre o que o Nelson pergunta e provoca e enfim fiquem à vontade de cada um de vocês infelizmente a minha missão é chata mas cada um de vocês tem dois minutos para isso a gente vai tentando equilibrar aqui tá bom vou começar com a Carmen perdão com a Carmen não com a Natiella que foi a última então Natiella depois Carmen depois Tom eu já estava abrindo aqui meu microfone e eu falei opa não não sou eu dois minutos para tentar falar tudo isso então vamos lá pela pergunta se nós temos a capacidade de ter o Brasil tem capacidade para isso olha ou não a gente já tem esse é que eu penso então assim a gente não não fez ainda a gente tem projetos pilotos a gente tem pesquisas mas a gente também tem países que mostram que isso é possível e a estrutura do SUS é enorme a gente tem muitas pessoas que se interessam e enfim eu acredito que sim a gente tem eu acho que a gente vai ter essa capacidade por isso que a gente está aqui já com o nosso programa iniciando todo esse processo então sim se a pergunta é pessoal eu acredito que sim mas eu acho também que a gente não tem ideia do quão grande isso é e quantos itens e pequenos detalhes a gente vai ter que resolver mas eu acredito também que nós temos raça nós temos coragem nós temos cabeças nós temos maravilhosos pesquisadores enfim eu acho que sim a gente chega lá com relação às matrizes e definição de matrizes que é o principal que o Nelson trouxe para a gente o nosso grupo de levantamento de substâncias que vai trazer as substâncias de interesse a intenção é que esse grupo trabalhe sim pensando nas substâncias de interesse trazendo para a gente as referências bibliográficas que se tem sobre isso trazendo o que se tem dos outros países também que a gente já está fazendo esse levantamento trazendo também a nossa perspectiva nacional e histórico nacional trazendo as nossas referências e bancos de dados que temos do Vigipec da Cegevan das intoxicações trazendo enfim a ideia é que todas essas cabeças pensantes que vão fazer parte desse grupo juntamente com a coordenação do nosso grupo gestor que a gente consiga trazer as substâncias prioritárias já ligadas à matriz biológica a possibilidade de coleta dessas matrizes ou seja aceitação por idade como você falou cabelo para criança é uma coisa difícil unha é uma coisa difícil então a gente também vai ter que trazer essa aceitação nessa lista vai ter que ser considerado isso e também a estrutura laboratorial e possibilidade laboratorial de coletas e de análises enfim outra questão também que pode entrar nesse processo é o que você falou o que o Nelson falou sobre o pool de amostras nos programas internacionais que a gente vê o pool de amostras é uma característica muito considerável porque principalmente para amostras de soro que se tem pouca quantidade para análises biológicas principalmente não metais para as análises bioquímicas no geral se tem e se faz um pool de amostras para a gente ter uma característica de comunidade porém se a gente tiver uma possibilidade de fazer individual para poder levar para a população um retorno individual seria lindo seria ótimo mas também requer dinheiro requer uma amostra maior enfim é muito mais custo e também isso vai poder e vai ser discutido no nosso grupo com certeza enfim eu não sei se já passei do meu tempo mas eu queria falar da pesquisa nacional de saúde e dar a amostragem que acho que isso é extremamente importante para a gente que quando você traz a importância de se ligar ao IBGE e a gente pensar numa característica nacional o IBGE tem que estar totalmente envolvido e foi por isso que a gente pensou na pesquisa nacional de saúde porque é uma estrutura que já existe então a gente não vai estar criando algo novo a gente vai estar criando perguntas novas na pesquisa e a gente vai estar aproveitando os mesmos profissionais para isso então isso traz uma abrangência maior e uma capacidade maior para a nossa estrutura além do que a pesquisa nacional de saúde traz em si o conteúdo de doenças crônicas também então a exposição está tudo ligado então a exposição a substâncias químicas a baixa dose tende a gerar graves crônicos então a gente pode também ligar todo o questionário a isso então esse é um dos principais caminhos que a gente vai querer seguir que é se ligar ao IBGE e ao nosso departamento do Ministério da Saúde de Doenças Crônicas Não Transmissíveis que é quem coordena esse processo de pesquisa eu não sei se eu respondi tudo mas em guias gerais seria isso obrigada Thais e Nelson excelente Natiella no tempo que a gente tem eu acho que você conseguiu cumprir bem algumas das inquietações do Nelson e também da nossa audiência e acho que seria ótimo se a gente pudesse ficar aqui mais tempo para trazer um pouco das nossas impressões com isso então eu passo para a Carmen a nossa segunda palestrante para também fazer uma tentativa de resposta a essa pergunta altamente desafiadora e também a reagir um pouco aos comentários do Nelson por favor Carmen Bom, vamos lá eu vou começar com a pergunta então capacidade eu não sei mas pelos motivos certos você constrói então nós temos motivos para fazer esse biomonitoramento veja nós temos uma economia baseada numa matriz energética que é o petróleo principalmente enfim nós temos uma uma agricultura gerando um PIB com uso grande extenso de agrotóxicos nós temos Natiela trouxe uma indústria química que responde por 6% que está em 6º lugar na classificação entre os países nós temos uma economia que gera uma quantidade grande de substâncias químicas precisa delas isso obviamente determina a presença vou usar o termo contaminação por mais controles que tem dos meios ambientais isso se reflete na saúde da população então você precisa ter um biomonitoramento saber que níveis você está exposto nós temos uma população de 250 milhões de pessoas nós temos um N populacional que precisa ser cuidado e ter atenção para a questão do ambiente e a questão do ambiente é além do aquecimento global etc mas questões também da contaminação desses meios ambientais água, florestas ar, solos e a exposição da população o biomonitoramento nos permite perceber grupos populacionais em determinadas regiões que tem uma exposição acima daquela que é o padrão no Brasil e que vão exigir uma investigação de quem é a fonte será que a água que está com alguma contaminação ali o ar está mais poluído enfim isso nos permitirá usar isso eu acho que eu estava olhando aqui quanto tempo a gente tem de suízo a gente tem 3 anos a gente tem um sistema único de saúde para um país continental com uma população de 250 milhões de pessoas não tem ninguém no mundo que fez isso com todos os nossos erros com todas as deficiências com todos os problemas nós construímos um sistema único de saúde então eu acho que não sei se temos mas vamos construir eu não tenho dúvida uma capacidade de fazer um estudo desse tipo e perpetuar o Brasil merece ele tem tamanho de país e merece população conhecimento tecnologia e competência teórica e técnica para fazer isso acontecer essa é a minha opinião agora Nelson você me encheu de perguntas e Thaís quer que eu faça em dois minutos eu vou te matar acho que é isso é difícil bom assim Thaís me dê mais um minuto por favor a gente começando pelas matrizes a gente começou a gente trabalhou inicialmente de fato com cabelo urina sangue do cordão a unha ela tem uma matriz então começando a unha é uma matriz que tem limitações a gente só podia fazer se não me engano chumbo e arsênio por isso não usamos no pipa em relação às matrizes hoje em uso do pipa urina de fato no bebê novinho é muito difícil nós coletávamos a urina do nascimento não coletamos mais a gente tinha que usar alguns algodõezinhos enfim para você ter umidificar e aí coletar é realmente muito complexo a do primeiro mês também a partir do terceiro mês a nossa capacidade melhorou e o mesmo o comentário que eu vou fazer é que vale também para a sangue do cordão a gente tem uma equipe com um treinamento muito forte nessa área da obstetrícia e da pediatria veja esse projeto quando ele quando nós chegamos na maternidade escola em 2016 a gente apresentou a ideia e a equipe da maternidade escola toda a equipe a direção as várias unidades equipes de enfermagem da medicina da nutrição do serviço social eles assumiram o projeto nós e eu digo que o projeto é proposto por eles porque foi construído junto com eles nós não entramos no centro cirúrgico quem coleta é a equipe são as equipes de todos os dias os plantões dos centros cirúrgicos eles discutem está coagulando muito não é uma coleta fácil o sangue do cordão a gente pode conversar depois eu não consigo responder no tempo mas assim detalhes mas não é uma coleta o que nós temos conseguido no piloto 92% das gestantes nós coletamos dos nascimentos nós coletamos o sangue do cordão nós só perdemos quando as gestantes não tinham bebê na maternidade escola ou como ela estava em risco todos os bebês que nasceram em junho nós coletamos agora no pipa sangue do cordão umbilical exceto uma situação que a gestante teve uma tercorrência do parto e a equipe suspende obviamente atenção é para a saúde dela e do bebê assim concordo com você em relação à importância da escolha adequada de quais as análises substâncias a serem analisadas os critérios devem ficar muito claros sabendo que a gente pode ter uma base de substâncias a serem analisadas e ocasionalmente dentro da proposta apresentada de 5 ou 5 anos você ter algumas substâncias entendeu Natyala que você faça e Thais que você analise em alguns momentos não precisa mas você tem que ter uma rotina e aí eu acho que a matriz o que a gente aprendeu foi o seguinte a matriz de escolha ela deve ser viável do ponto de vista de permitir uma análise adequada daquele composto químico ali primeira coisa segundo você conseguir uma coleta que não seja complexa que seja fácil de ser feita ou pelo menos tranquila e a questão do custo o cabelo por exemplo muita gente a favor mas se nós tiramos o cabelo primeiro porque crianças é difícil segundo porque a informação que nós tínhamos do cabelo às vezes ela não nos acrescentava muito em relação à informação que nós tínhamos da urina e do sangue para metais que foi como a gente analisou então por isso o cabelo mas enfim acho que essa discussão é fundamental de qual matrizes e quais as substâncias que nós devemos ter como padrão essa é a minha opinião eu não respondi muito não Nelson eu sei mas culpa da Thaís não tem culpa não ótimo adoro isso porque essa função é lamentável de cortar vocês mas de fato Carmen é uma missão difícil de passar esse tempo curto para vocês mas eu queria ressaltar que vocês todos aqui estão conosco a gente está se mostrando aqui para a audiência agora mas vocês todos estão conosco na nossa rede de biomonitoramento e esses papos são só pequenos degustações do que a gente vai ter certamente nos próximos meses a gente está preparando aqui já estou comentando fora da minha função aqui de coordenadora da mesa mas a gente já está preparando todo o material e todos os inputs tudo o que vai ser necessário para a gente efetivamente mergulhar nessa discussão sem limite de tempo sem constrangimentos de qualquer natureza apenas com essa limitação de encontros virtuais enquanto durar a pandemia que nos afasta então isso posto eu passo agora para o Thomas para ele comentar também a dificílima pergunta que a gente recebeu e claro também trazer suas reflexões a respeito das perguntas do Nelson por favor Thomas ok eu acredito que o Brasil tem a capacidade de fazer um programa disso quer dizer tem as cabeças tem o conhecimento tem a vantagem das pessoas para realizar isso o único problema que eu vejo nesse contexto é o financiamento e isso também significa para mim que as pessoas que decidem sobre essas coisas valorizam a ciência que a ciência pode ajudar para resolver todos não todos mas resolver muitos problemas relacionados à poluição ambiental então eu queria dizer também a exposição das pessoas além disso nesse contexto a gente tem que sempre considerar quando a gente consegue resolver diminuir a exposição a gente vai também diminuir o custo para o sul porque ter as pessoas para muitas respostas vão adoe ser e isso é um custo para as duas então eu acho esse investimento vale a pena é um ponto crucial nesse contexto mas o resto o conhecimento as pessoas que 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 querem trabalhar isso existe onde tem que investir ainda eu acho que a parte laboratorial e o programa de qualidade laboratorial e aqui tem que investir também bastante o resto eu acho que é é é e essa mostra composta que eu gosto de chamar de o o o no contexto desse estudo que eu apresentei a questão é a exposição individual é a exposição geral das pessoas porque se você agora pega entre as duas pessoas você tem variações mas afinal a nossa composta vai te dar a média que você também pode determinar por exemplo no estudo do último estudo que a gente fez a gente tinha dois tipos de amostra composto com dez amostras individuais por estado quer dizer por capital que foi amostrado eu tinha a amostra é composta de constitucion quer dizer cinquenta capitais cinquenta individuais para amostra sindicatos juntos e cinco capitais em uma certa região se você olhou a média dos resultados de cada estado desses cinco estados a média é quase igual claro que tem pequenas variações que também vem da análise a própria análise tem algumas pequenas variações então a nossa o pool de cinquenta teve o valor desse pool para uma certa substância representou também a média desses cinco cinco pools que foi feito esse pool grande então nessa questão a gente claro que tem um limite eu não posso eu acho também que no caso desse estudo a gente tem diferenças regionais isso depende também muito das substâncias no caso da a gente viu que dentro do país não é muito grande não de três pico-gramas até cinco pico-gramas em torno disso a gente olha os resultados de 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 que já é diferente porque aqui tem também a questão onde foi aplicado o DDT na época para compartilhar manária ou outros veitórios de doença então mas em geral essas amostras compostas te dão uma noção é a partir disso claro que você pode trabalhar com amostras individuais mas a grande questão disso é o custo você talvez você lembre-se de toda diocina explorada de PCB o custo por amostra foi mil dólares na época então é uma questão se você tem dez mil dólares com dez amostras compostas ou você tem cem mil dólares com cem amostras individuais faz diferença mas o que o arbo da sua pesquisa não é isso saber individuais é saber como está em geral então é uma questão de decidir no caso por caso se você trabalha com amostras compostas é amostras individuais nesse caso é mais adequado com amostras compostas foi mais uma coisa acho que isso foi a principal pergunta tá bom é isso perfeito Thomas agradeço muito seus comentários eles foram diretos a gente precisa já não é de hoje que nós sabemos que precisamos focar bastante em programas de qualidade e controle interlaboratorial para um país como o nosso isso está mais do que nítido para todos nós e financiamento sem dúvida porque é isso juntando as razões certas que a Carmen nos traz com o que você nos traz na grandeza do que a gente tem dentro do sistema único de saúde a ciência que está por trás desse sistema de fato são questões de ordem administrativa para a gente ficar atento e não deixar as nossas capacidades técnicas sucumbirem em razão disso e eu vou chegando ao final do nosso ciclo com a última pergunta porque a gente tinha três perguntas e uma delas já foi mais ou menos aqui tocada e respondida pela Natiella sobre as interfaces entre a pesquisa nacional de saúde e o nosso programa de biomonitoramento a nossa proposta então já já me dou por satisfeita digamos assim pela resposta da Natiella e vou então para a última pergunta essa pergunta foi feita para a Carmen Frois Carmen é o seguinte por meio da anamnese realizada com as mães você consegue ter noção da fonte da exposição a essas substâncias que foram encontradas nas matrizes humanas sabe se está relacionado ao trabalho proximidade de residência polos industriais ou áreas agrícolas complexa Carmen boa sorte não é a gente levanta assim nós aplicamos os questionários com as mães no terceiro trimestre da gestação desculpa ainda com a gestante e depois nós reaplicamos especificamente esse questionário das questões de exposição ambiental e do trabalho toda vez que o bebê volta a gente volta a aplicar exatamente tentando buscar essas fontes assim como que a gente coleta a matriz ao mesmo tempo né então para tentar associar no piloto nós investigamos exposição pelo ambiente de trabalho onde a gestante trabalha do ambiente em geral uso da água enfim o local de moradia e etc se existe se existe algum tipo de atividade produtiva perto posto de gasolina oficina de marcenaria oficina mecânica se foi feito reforma na casa que é geralmente para a chegada do bebê etc a gente no piloto não achou uma associação muito clara através do questionário com alguma fonte de exposição seja para os metais seja para os floroquils enfim para o conjunto de compostos nem piretroides etc mesmo os piretroides que a gente poderia associar com a exposição pela mãe mas o problema Thomas me corrija mas o problema que nós temos é que o que acontece você aplica o piretroide hoje você tem um gap no máximo você tem que coletar essa urina em três dias após a aplicação se você coletar essa urina menos de três dias após a aplicação você não vai achar nada então as respostas assim eu uso o piretroide eu aplico para matar mosquita etc às vezes ela usou na segunda-feira e a gente coletou a urina na quinta a gestante e aí a gente não conseguia na urina não dava nada e ela referia o uso e a gente não conseguia bater a gente teria que coletar ao mesmo tempo agora na coorte atual a gente está coletando ao mesmo tempo que aplica o questionário então talvez a gente consiga uma associação mais interessante porque no piloto a gente tinha essa diferença entre a pergunta e bom também não vai não falei uma bobagem agora porque na coorte ela pode me responder que aplicou semana passada e eu coletei hoje aí quando eu analisar na curina eu não vou achar mas a gente não conseguiu pelo questionário tanto é que uma linha que a gente gostaria de desenvolver com o PIPA e já estou terminando Thaís essa linha de investigação dos meios ambientais então a gente poder estar coletando obviamente numa amostra a água da enfim da casa fazendo uma avaliação de particulado enfim fazendo uma análise também associado obviamente com a nossa população de estudo com as gestantes e os bebês das fontes prováveis de exposição no ambiente onde essas bebês e suas mães vivem suas famílias vivem não é a nossa o PIPA não inclui isso mas seria um projeto associado que a gente teria imensamente nós não temos a expertise também nessa área da toxicologia ambiental o nosso grupo não é nessa formação mas é uma um projeto associado que nós gostaríamos muito de ter com o PIPA que acho que enriqueceria muito o estudo com certeza excelente Carmen é uma ótima ideia porque de fato essa é a conexão essa é a associação mais complexa de se fazer quando a gente está propondo políticas a partir dos resultados que vocês encontram nas pesquisas de vocês e associar um estudo dessa natureza para complementar os achados do PIPA seria fantástico e fica aí a dica para a nossa audiência para se a gente conseguir capturar interesse de equipes de pesquisa que tenham essa expertise sem dúvida para nós aqui no Ministério e outras instituições é fundamental a gente ficar de olho nessa possibilidade bom é isso gente por hoje eu queria agradecer encerro a nossa participação aqui vou passar para a nossa colega Fátima Sonali coordenadora da CGDEP que mais uma vez nos recebeu aqui no ciclo de estudos da Secretaria de Vigilância em Saúde agradeço muito e estaremos em contato durante todo o período de realização do programa de biomonitoramento no Brasil obrigada a todos os estudos obrigada Thais nossa coordenadora obrigada aos nossos expositores o nosso debatedor pelo rico debate de hoje à tarde e agradecer também a todos os nossos participantes que estão aqui em mais um ciclo de estudos então queria ao mesmo tempo convidar a todos para o nosso próximo ciclo de estudos que vai acontecer dia 7 de julho e terá como tema julho amarelo das hepatites virais então a gente se encontra daqui a 15 dias no nosso próximo ciclo de estudos e ao mesmo tempo queria aproveitar a oportunidade e deixar aqui o convite novamente a todos que estão nos ouvindo para o nosso primeiro congresso virtual de vigilância em saúde que é o convives que vai estar sendo realizado entre setembro a novembro com a organização aqui pela secretaria de vigilância em saúde do ministério e dizer também que a gente está com as inscrições as inscrições da primeira mostra virtual de experiências bem sucedidas que vai acontecer no âmbito do congresso foram adiadas até o dia 11 de julho então quem tiver interesse de submeter a sua experiência voltada à vigilância no enfrentamento do convite as inscrições estão abertas até o dia 11 então vão lá no site do convives olha lá o que está previsto para o congresso e quais são as linhas temáticas da nossa mostra então quero mais uma vez agradecer deixar o meu boa tarde e até o nosso próximo ciclo de estudos muito obrigada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL